Redondilhas Descalça vai para a fonte Leonor lava-luba Vai formosa E não segura Leva da cabeça ao cote O texto nas mãos de prata Cinta do fino a escabata Sem a bechamelota Traz a vasquinha de cote Mais branca que a leve cura Vai formosa E não segura Descobre a touca A garganta Cabelos de ouro e trançado Fita de cor De encarnada Tá limpa Que o mundo espanta Chove nela graça tanta Que dá graça à frisura Vai formosa E não segura Sonetos Amor É fogo que arma sem se ver É ferida que dói E não se sente É um contentamento descontente É dor que desatina sem doer É um não querer mais É como causar pó De seu favor Nos corações humanos Amizade Se tão contrário a si É o mesmo amor Luís de Camões É um amor É um desatina sem Outro É um desatina sem É um desatina sem É um desatina sem